Música Muito bem, toda quarta-feira, você já sabe, é dia do nosso quadro Cuide de Você e sempre, claro, com o psicólogo Elton Pereira. Bom dia, Elton. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Notícias da Boa. Bom dia, Valdelúcio. Bom dia para você que acompanha o Notícias da Boa. E é um prazer estar aqui mais uma semana no seu comando, né? É isso aí, mais uma semana. Próxima semana o Helder Felipe já está de volta aqui também para a nossa audiência. É, Elton? E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da preocupação excessiva com doenças. Inclusive tem um nome para isso, né? A hipocondria. Isso. Que traz justamente essa preocupação excessiva de muitas pessoas que em certo momento acaba se tornando até motivo de piadas, né? As pessoas não conseguem compreender muito bem como que funciona. E aí a importância da gente entender todo esse contexto de que muitas vezes essa pessoa passou por uma série de situações já ali nos primeiros anos de vida, na sua fase de construção também enquanto identidade. E é importante trazer esses esclarecimentos para as pessoas. Isso mesmo, Valdelúcio. E entender que existe um sofrimento envolvido. Talvez esse seja o principal fator, vamos dizer, envolvido, né? Em meio à pessoa que vivencia. É um transtorno, né? Um transtorno psiquiátrico, no caso. Então não é invenção, não é criação. E as pessoas que, de certa forma, sofrem com a hipocondria, elas tendem muito a serem julgadas, né? De que a pessoa está criando, ela está inventando. De que basta ela querer que toda aquela situação muda. E não é bem assim. A pessoa realmente está vivenciando um processo de adoecimento. E aí eu sei que devido à nossa correria, à nossa impaciência, às vezes, do dia a dia, a gente não está preparado mesmo para lidar com algumas questões que parece que só faz sentido para aquela pessoa. Você escuta aquele relato, você vê aquela pessoa tomando algumas decisões e você diz, caramba, eu não consigo perder tempo com isso. Eu não consigo me envolver nessa questão aí dessa pessoa porque são coisas que estão na cabeça dela. Só ela que vê, ou então só ela que está, de certa forma, enxergando dessa forma. E aí eu queria começar, inclusive, até com um vídeo que eu peguei nas redes sociais, que ele mostra muito, um pouquinho da tua introdução, onde você falou que a hipocondria, na maioria das vezes, ela é associada, ela é feita muita piada da pessoa que vivencia esse quadro de adoecimento emocional. Não sei se a gente consegue exibir agora a questão do vídeo. Tá ok, vamos acompanhar. Que eu tenho um problema, que eu não posso ouvir história de doença. Que eu começo a ouvir história de doença, eu acho que eu tenho. Não, eu sinto sintomas na hora, é instantâneo, é horroroso, assim. Eu estou dizendo, para vocês terem uma ideia, eu estava sozinho na minha casa, sozinho na minha casa, estava mudando de canal, caiu no discovery da vida lá. E aí começou, as piores doenças do mundo. Meu corpo começou a formigar. Meu braço amorteceu, não alcançava o controle, mas estava do lado aqui. O controle do lado, eu estava aqui, meu Deus do Senhor, Jesus, me ajuda, Jesus. Jesus, eu vou morrer aqui no sofá, Senhor, não tem como. E aí, uma hora de programa, uma hora de programa. Acabou o programa, eu já estava assim. Senhor, entrega a minha vida em tuas mãos. Porque eu peguei uma bactéria que só existe na Austrália. Em Votorantim, não sei nem como é que pega isso. Foi a capivara que me passou, não tem como, eu sabia disso. E aí, Valdelo, se tem o componente da piada, né? Por que eu quis trazer esse vídeo? Porque no vídeo, de forma saudável, vamos dizer assim, a pessoa, ela traz um pouquinho do que seria esse comportamento da pessoa que tem, que sofre com esse transtorno, com a hipocondria, mas ela não está fazendo piada da história de ninguém. Ela está fazendo piada do próprio acontecimento, do evento que ela vivenciou. E essa é uma das estratégias que a gente utiliza em relação ao tratamento da hipocondria. Em alguns momentos, a gente, no processo terapêutico, coloca o paciente para analisar as situações que ele vivenciou. E se você perceber no vídeo, o humorista faz justamente isso. Ele vai analisar a situação que ele vivenciou, ele vai relatar agora, claro, de forma descontraída, mas você viu que ele pontua coisas que nem existem, que ele não sabe nem explicar, né? Ele diz, eu nem sei como é que pega isso, né? E aí ele tenta trazer ali uma explicação ainda mais fora da caixa. A pessoa que vivenciou o transtorno, ela está passando justamente por essa situação. Só que qual é a diferença? Ela não consegue ir para esse estado de consciência. Ela mergulha naquela sensação do que existe uma doença, e eu tenho que investigar, e eu tenho que procurar qual é o tratamento, e aí eu não consigo ter esse momento de lucidez, como o vídeo mostra. Ele dizia assim, não, calma, não era assim como eu imaginava. Então, esse tipo de pensamento parece que ele está um pouco distorcido. Inclusive, até a nomenclatura, hoje a gente fala muito, o termo mais conhecido é esse mesmo, a hipocondria. Só que o manual que a gente usa de transtornos psiquiátricos, que é o DSM, é um manual estatístico que vai catalogar os transtornos mentais. Um resumo seria isso. Então, ficou tão pejorativo essa questão da hipocondria, e o quanto que era associada a uma piada, e às vezes o quanto que as pessoas também sofriam de ser atribuído esse termo, que o manual, ele mudou. Hoje, a gente fala em transtorno de sintomas somáticos. O que seria o transtorno de sintomas somáticos? Aquela pessoa que ela consegue dizer com clareza qual é a parte do corpo dela que dói. Então, é um desconforto na barriga, é uma dor que eu sinto aqui na cabeça, é uma pontada que eu tenho no coração, ou seja, sintomas físicos. Aí se encaixa nessa categoria. E a outra categoria seria o transtorno ansioso de doenças. Aí o transtorno ansioso de doenças, inclusive, é o mais frequente dentro da clínica, porque o paciente não tem a sensação física de dizer para você onde que está doendo, onde que ele sofre, mas ele tem o pensamento. Ele acha que existe uma doença que ele ainda não descobriu, ou então ele acha que já está em desenvolvimento, uma doença da qual ainda não foi diagnosticada, e esse é o principal comportamento. Se você que agora está escutando aqui a nossa conversa e está em dúvida, em relação, será que eu vivencio um pouco disso também? Eu já ultrapassei aquela linha do autocuidado, agora já não é mais autocuidado, virou uma hipocondria. Então, o principal alerta é você começar a perceber a frequência com que você procura alguns profissionais e na maioria das vezes não é diagnosticado absolutamente nada. Então, se a gente já mergulhou nesse tipo de comportamento, existe a possibilidade de você estar vivenciando também ali a hipocondria. E o mais, vou dizer interessante, mas seria o mais difícil de toda essa situação, vamos dizer assim, é porque o paciente, na maioria das vezes, Valde Lúcio, ele procura todos os especialistas de todas as áreas e, por último, ele procura o psiquiatra, o psicólogo. Quando, na verdade, se ele tivesse cogitado a possibilidade de, em algum momento, cuidar também da saúde mental, buscar uma ajuda psicológica, psiquiátrica, talvez lá no início ele tivesse resolvido toda essa questão, tendo em vista que vai se chegar à conclusão de que não existe uma justificativa fisiológica para o sentimento, não existe ali realmente um exame que vai mostrar algum processo de adoecimento. É um adoecimento, mas, no caso, é emocional e precisa ser trabalhado com a psicoterapia e, em alguns casos também, a gente tem que entrar com a intervenção medicamentosa e, na maioria das vezes, são antidepressivos, porque é como se andasse junto ali a hipocondria, os quadros de ansiedade e, consequentemente, os quadros depressivos também. Perfeito, Elton. E com relação justamente a esse que você citou, inclusive, dos pontos que elas podem se manifestar em diferentes graus, é justamente aquele grau que a pessoa tem, que ela já apresenta, como até mesmo a gente viu no vídeo, algum sentimento com relação de que tem uma doença e até esses que, como você falou, vai em diversos especialistas, busca atendimentos e acaba deixando a questão das emoções, os sentimentos profissionais que cuidam dessa parte, por último. E é preciso ter o entendimento de que, muitas vezes, essas pessoas passaram, como eu até falei na introdução, por algo na infância, tiveram também no seu seio familiar pessoas que tiveram doenças, de fato, que cresceram com alguma coisa nesse sentido de um quadro de adoecimento significativo e que, por isso, também pode ter colaborado, contribuindo para gerar esse quadro de hipocondria. Isso. A gente precisa descobrir também a origem, né? E realmente está associado a esses primeiros anos ali da formação do sujeito. Existe uma questão genética. Se na sua família já tem quadros diagnosticados da hipocondria, ou então pessoas que não têm o diagnóstico, mas aí você que tem uma espécie ali de conhecimento a mais, ou então tem uma facilidade de buscar informações, você já percebeu que é um quadro, apesar de que não tem diagnóstico, existe uma probabilidade maior por uma questão genética mesmo. Então, se já tem na família, geneticamente você já está mais propenso também a desenvolver esse quadro de adoecimento, que, como a gente viu, é um transtorno, né? Que precisa de tratamento. O outro ponto seria analisar um pouquinho da nossa infância, do como que a gente foi criado. Existe, Valde Lúcio, algumas pessoas que desenvolveram um mecanismo de proteção, que seria essa questão do cuidado em excesso mesmo. É a história do medo para se proteger. E isso envolve vários aspectos da vida. E aí entra também essa questão excessiva de se proteger contra as doenças. O caso, você falou da questão de que existem graus, né? E realmente é isso que a gente observa quando estamos diagnosticando esse tipo de transtorno. Tem aquele grau que a gente chama o grau leve, onde a pessoa está com esses comportamentos, mas, de certa forma, não interfere muito nas áreas da vida dela e ela vai conseguindo lidar. Aí a gente chama isso de um autocuidado que ultrapassou um pouquinho aquele limite, do que deveria ser. Mas como, no momento, não está causando ainda nenhum prejuízo nas áreas da vida da pessoa, então a gente vai fazendo uma manutenção para ver se ajusta, se volta para um estado de normalidade. Só que existem outras condições que a gente vai chamar que já ultrapassou todos os limites. E isso envolve uma questão de custo econômico, né? A pessoa acaba que sobrecarregando, às vezes, o sistema de saúde, fazendo com que os profissionais, os médicos solicitem exames desnecessários. E aí o profissional, na tentativa de ajudar, às vezes, aquele paciente, mesmo ele sabendo que o resultado daquele exame vai ser X ou Z, mas ele acaba que prescrevendo, ele acaba que encaminhando o paciente para fazer aquele exame. E, na maioria das vezes, também, quando não é sobrecarregando o sistema de saúde, se for uma questão particular, é, de certa forma, criando um problema financeiro. Aí você percebe que é uma bola de neve, né? A gente começa tentando resolver uma coisa, de repente, gera um problema financeiro, e aí a pessoa, ela está mergulhada ali em um mar de problemas que agora vai precisar de muito mais dedicação, de muito mais tempo, e, às vezes, até de muitos outros profissionais envolvidos para tirar ela dessa condição emocional. Por isso que a psicoterapia, ela se faz tão necessária, porque é necessário que você mergulhe nessa questão de onde vem tudo isso, né? É histórico familiar, é a forma como eu fui criado. O próprio, esse manual que eu falei, né, que mudou essa nomenclatura, ele fala muito também da questão dos eventos traumáticos. Então, se você já vivenciou também algum evento traumático na infância ou até, de certa forma, na vida adulta, que representa essa morte por adoecimento, talvez você também está sofrendo as interferências de tudo isso, né? Você vivenciou tudo aquilo e foi desenvolvido uma espécie de medo que vai precisar ser trabalhado em algum momento. E aí, como você falou, com relação a essa questão do tratamento, é preciso observar a particularidade de cada caso, né, a individualidade, entender o contexto de como se deu a origem e, assim, buscar o melhor tratamento. Mas a gente sabe que, com a terapia, é, assim, um dos viés que essa pessoa que está nesse processo de adoecimento, que está nessa espécie de... acometido pelo transtorno, pode, sim, buscar como alternativa para sair desse quadro, conseguir realmente avançar nesse sentido. Isso. E quando a gente fala de tratamento, o padrão ouro hoje seria a TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental. Eu trouxe até uma imagem para que a gente possa entender, de forma bem tranquila e de forma bem simples, como que a TCC funciona. E aí, talvez, com essa imagem você vai associar o porquê que ela se encaixa perfeitamente em relação a esse transtorno da hipocondria, né? A gente trabalha muito na TCC a mudança de pensamento que influencia nos comportamentos. Porque, na maioria das vezes, o que é que você fala? Nossa, eu estou vivenciando esse sofrimento por conta da situação que eu estou passando. É essa situação que está gerando o sofrimento. Na TCC, a gente vai trabalhar esses pensamentos do paciente e você vai perceber que não é a situação que determina a forma como você vai se comportar ou o teu estado emocional. São os pensamentos que são gerados baseados nessa situação. E o paciente que está vivenciando a hipocondria, ele tem o que a gente chama de pensamentos extremamente disfuncionais. Vamos dar um exemplo aqui. Sabe aquela dor de cabeça que todo mundo tem? Inclusive, devido à nossa sobrecarga hoje de trabalho e de um milhão de atividades que a gente tem que dar de conta, dor de cabeça se tornou bastante frequente. Para a pessoa que está vivenciando a hipocondria, a situação seria, estou com dor de cabeça, qual vai ser o primeiro pensamento? É uma doença? É uma doença, pode ser algum tumor no cérebro, talvez eu precise de uma tomografia, vou procurar um profissional. Está vendo como o pensamento é totalmente desajustado? Ele é catastrófico. Uma pessoa em um estado de normalidade, eu não sei se a gente consegue, Valdelo, se colocar... Isso, a imagem. Vamos ter que colocar lá. E a pessoa, num funcionamento normal, ela iria falar o seguinte, estou com dor de cabeça, e significa dizer que talvez seja uma sobrecarga, alguma coisa que eu tenha que ajustar, e pronto, vou procurar pensar sobre isso e saber o que pode resolver essa situação. Então, não seria um pensamento catastrófico que iria levar a um emocional desajustado e que poderia influenciar no comportamento. E essa imagem aí, inclusive, você que acompanha agora, pela TV, se puder tirar uma foto para mandar para aquele parente, para aquela pessoa que você acha que está vivenciando essa situação, eu tenho certeza que vai ajudar e muito. Porque a regra, a lógica que a gente segue dentro da TCC é justamente essa. Existe uma situação que influencia no meu pensamento, que faz com que emocionalmente eu me comporte de tal forma, eu sinta determinadas coisas, e baseado nessa emoção, isso vai definir o meu comportamento, que seria o produto final. Então, isso quer dizer que se eu quero mudar o meu comportamento, se eu quero ajustar o meu emocional, primeiro eu tenho que partir para uma mudança de pensamento. E essa mudança de pensamento, Valdeleus, que a gente fala, não é o pensar positivo, a questão da positividade tóxica. Tenta ver o melhor das situações, enxerga o lado bom de tudo isso. Não é isso. Mas é você não ficar, de certa forma, refém dos seus pensamentos. Porque a partir do momento que eu começo a me questionar, que inclusive é uma das ferramentas que é utilizada no tratamento do transtorno, na hipocondria, você ensina o paciente a não acreditar nos seus pensamentos, a questionar mais. Ah, eu estou com essa dor de cabeça. Meu pensamento é de que pode ser um tumor lá no cérebro. Mas e quais as evidências que eu tenho em relação a que esse pensamento pode ser viável, ele pode se concretizar? Eu estou fazendo meus exames de rotinas, eu estou, de certa forma, me cuidando. Tem alguma coisa que sinalize que esse pensamento pode ser verdadeiro? Na maioria das vezes, você vai perceber que não. Você não teria justificativas para poder validar esse pensamento. Aí a gente se desapega, a gente traz um pensamento mais funcional, que seria, não, estou com dor de cabeça devido à minha sobrecarga, hoje não foi um dia fácil, vou tentar descansar, desacelerar, se for o caso, vou tomar uma medicação, mas não vou ficar apegado a esse pensamento de que é uma doença grave e de que eu preciso de tratamento. Perfeito. Então, é importante realmente ter essa visão para poder sair desse momento, como você bem colocou, da situação que está. E assim, com relação ao seio, as pessoas que convivem com essa pessoa que está nessa fase, nesse processo de adoecimento, de transtorno, é preciso também ter a empatia de entender aquele momento, aquela situação. Isso porque é muito fácil a gente classificar essas pessoas como inconvenientes, como pessoas que acabam sendo vistas com um olhar realmente negativo para essas pessoas. Então, é preciso também que todos estejam, que entendam aquela situação, aquele momento, para poder ajudar aquele, seja um familiar, seja um amigo, seja a pessoa que convive com você com relação a seu namorado, seu marido, sua mulher, sua esposa, para que possam todos juntos ajudar também a sair dessa fase de adoecimento. E aí você falou uma palavra-chave, é necessário que a gente tenha empatia. Aquela pessoa, ela acredita que aquilo ali está acontecendo. E como a gente viu ali no esquemazinho da TCC, o que define o emocional e o comportamento que ela vai ter é o pensamento dela. Então, como para ela aquele pensamento é muito verdadeiro em relação a um processo de adoecimento que ainda não foi diagnosticado, emocionalmente é assim que ela vai se comportar, ela vai sentir ali as sensações daquele adoecimento e os comportamentos vão acompanhar todo esse lado emocional. Por isso que a empatia, ela se faz tão necessária para que você entenda que realmente existe sofrimento. Não sei se a gente entendeu tem tempo, mas só para complementar, às vezes o paciente escuta isso até dos profissionais da área da saúde. Quantas vezes ele não vai para um determinado profissional e aí o próprio profissional diz assim, você não tem nada, isso aí é só invenção da sua cabeça. Eu já escutei relatos de pacientes que você acredita que o paciente falando para mim, você acredita que o médico olhou para mim e disse isso, disse que era só invenção da minha cabeça, que eu não tinha nada e que inclusive eu fosse procurar o que fazer, que o tempo dele era precioso e ele não tinha tempo para estar perdendo com coisas que não existem. Então, ou seja, não existe acolhimento, às vezes, nem por parte dos profissionais que estavam ali para orientar, para falar, dizer, olha, realmente, a gente vai descartar a possibilidade fisiológica, mas eu vou te encaminhar para um profissional da área da saúde mental, porque ainda que a gente não diagnosticou fisiologicamente, mas eu entendo que você está vivenciando um sofrimento, um adoecimento e isso precisa de atenção, isso precisa de cuidado, mas simplesmente o profissional vai lá e diz que o paciente não tem nada, que é tudo loucura da cabeça dele. É verdade. Então, acho que essa nossa conversa trouxe aí muitos esclarecimentos para as pessoas, inclusive você que conhece alguém que tem apresentado esse perfil, esse comportamento, pode então agora munido aí de informações, buscar ajudar, buscar realmente a melhor forma de como colaborar para sair dessa situação. Elton, eu quero agradecer os esclarecimentos, a gente aguarda você aqui na próxima parte. Eu que agradeço pela oportunidade e convido você também que sempre acompanha o Cuido de Você a mandar suas sugestões, as perguntas, fica bem dinâmico, estou sentindo falta, as pessoas interagiam e de certa forma trazem os seus questionamentos, as suas perguntas e aí a gente consegue ajustar melhor em relação à informação que você quer saber. Então, se sinta à vontade também para tirar a sua dúvida, para poder mandar uma sugestão, um elogio, uma crítica para a gente para ajudar a melhorar aqui esse momento que a gente tenta falar sobre assuntos relacionados à saúde mental, tendo em vista que a gente tem uma deficiência muito grande e ainda existe um tabu também muito grande em relação às pessoas procurarem o psiquiatra e o psicólogo. Perfeito, é isso mesmo. Esse foi o quadro Cuide de Você. O que é isso mesmo? 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 O que é isso mesmo?